Na Amazônia pré-histórica, vivia uma criatura monstruosa, que fazia até mesmo outros predadores morrerem de medo. A titanopoa foi a maior cobra do mundo, capaz de engolir um crocodilo inteiro, e surgiu após a extinção dos dinossauros, causada pela queda de um meteoro no que hoje é a península de Yucatán, no México. Eu sou William Tofoli, narrador do Mistérios do Mundo, e hoje você vai conhecer a titanopoa, um dos maiores e mais temidos predadores que já habitou o planeta Terra. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Ofidiofobia. Esse é um dos medos mais comuns, o de serpentes. Venenosas ou não, elas sempre despertaram sentimentos de angústia e pavor em muitas pessoas. No mundo todo, existem por volta de 2.930 espécies de cobras. O Brasil abriga 321 delas, aproximadamente 10% do total. Mas se essas pessoas que têm ofidiofobia vivessem na região amazônica, há mais ou menos 50 milhões de anos atrás, elas teriam ainda mais motivos para ficarem preocupadas. A titanopoa era uma serpente monstruosa que chegava a 14 metros de comprimento, um de diâmetro e pesava até uma tonelada e meia. Fósseis da titanopoa foram encontrados apenas na Amazônia colombiana em 2009. A cobra gigante dominou o período Paleoceno e se estabeleceu como o principal predador por pelo menos 10 milhões de anos, segundo a datação dos fósseis realizada pelos pesquisadores. Ela gostava de emboscadas, mantendo-se à beira dos rios com os olhos e as narinas atentos. Na hora do bote, movia-se a mais de 3 metros por segundo, enrolando-se na vítima até imobilizá-la e esmagá-la. As mandíbulas não eram rigidamente ligadas, fazendo a cobra abrir a boca no ângulo de até 180 graus, o que permitia que ela engolisse presas até 4 vezes maiores que o tamanho de sua cabeça. Numa pratada só, a titanopoa conseguia mandar para dentro até uma tonelada de comida, cerca de 10 vezes mais que a refeição média de um tiranossauro rex. Depois de engolir tudo, ela passava até um ano imóvel fazendo a digestão. A titanopoa não era venenosa, mas ainda assim aterrorizava crocodilos e tartarugas gigantes, suas refeições preferidas. Esses monstros pré-históricos viviam até 30 anos e acredita-se que a fêmea gerava de 10 e 80 filhotes de uma vez, que já nasciam prontos para caçar. O tamanho descomunal da titanopoa provavelmente era derivado do clima. Como as cobras não conseguem regular internamente a sua temperatura corporal, elas tendem a ser menores em climas mais frios e maiores em climas mais quentes. E a temperatura do ar nas florestas tropicais daquela época podia facilmente ultrapassar os 40 graus. Mas o que pode ter provocado a extinção de uma serpente tão grande? Mesmo sem predadores conhecidos, como foi o caso do megalodonte, um animal pré-histórico gigante está sujeito principalmente às alterações em seu habitat. Embora os cientistas não possam afirmar com certeza por que a titanopoa desapareceu, uma das teorias aponta para um resfriamento global ou a escassez de alimentos. Felizmente, hoje em dia, nem as maiores cobras como a sucuri chegam perto do tamanho da titanopoa. Você já conhecia esse monstro pré-histórico? Aproveite para conhecer outras criaturas temíveis do passado em nosso outro vídeo. Até a próxima!